Música Te agradeço, Senhor, por mais dia divino Deite, dormi e acordei porque tu me suspeitou Te agradeço, Senhor, mais uma vez Posso então comentar tudo quanto viastes No céu terra e manhã O amanhecer trouxe nova esperança E realiza o que desejamos Dependendo de confiança Música Glória a Deus Glória a Deus Pela vida, Senhor Pelo teu grande amor Glória a Deus Glória a Deus Que dor, porque posso cantar, posso ouvir e andar Tudo, tudo faz, impossível para ti não há Sei o que nas almas não explodir o sol Tu comigo está Glória a Deus Te agradeço, Senhor Glória a Deus Dia de vida Glória a Deus 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 Que dor, porque posso cantar, posso ouvir e andar Tudo, tudo faz, impossível para ti não há Sei que na prova Glória a Deus 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 Eu para ti não há Sei que na prova não estou só Comigo está Sei que na prova não estou só Comigo está Sei que na prova não estou só Comigo está 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 Sim, sim.